CINZA NEON Junto com os raios do sol Tela que se pinta só Tecnologia de alien Vagalumes não são nossos, meu bem O ar é o que nos resta O vento dessa diva te leva O mal que tem no mundo te lesa sempre mais Olha como é tão bonito daqui Tudo que a gente sonha, mas nunca vê Eu falei de paz e bem 95 size Tudo de mim tem sua parte Tudo nosso até que acabe Não deixo que o tempo esgote pra notar Que tudo em volta é um flash e um flecha estar Bem meu amor, eu te convido pra viver em alto O amor único sinal que enquarto Peguei o necessário, esquece de voltar Eu não quero saber da hora Só de nós O céu é lindo de hoje eu quero te mostrar Os prédios não te deixam ter essa visão Nós temos que subir o topo É uma viagem pro céu Vem meu amor, eu te convido pra viver em alto O amor único sinal que enquarto Peguei o necessário, esquece de voltar Eu não quero saber da hora Só de nós O céu é lindo de hoje eu quero te mostrar Os prédios não te deixam ter essa visão Nós temos que subir o topo É uma viagem pro céu Junto com os raios do sol É a tela que se pinta sol Tecnologia de alien Vagalumes não são nossos Meu bem, o ar é o que nos resta O verde dessa diva te leva O mal que tem no mundo te lesa sempre mais Olha como azul é tão bonito daqui Tudo que a gente sonha mas nunca vê Eu falei de quase bem 95 size Tudo de mim tem sua parte Tudo nosso até que acabe Não deixo que o tempo esgote pra anotar Que tudo em volta é um flash Deixa estar Pegue meu amor Eu te convido pra viver em alto O amor único sinal que enquarto Peguei o necessário, esquece de voltar Eu não quero saber da hora Só de nós O céu é lindo de hoje eu quero te mostrar Os prédios não te deixam ter essa visão Nós temos que subir o topo É uma viagem pro céu Vem meu amor Eu te convido pra viver em alto O amor único sinal que enquarto Peguei o necessário, esquece de voltar Eu não quero saber da hora Só de nós O céu é lindo de hoje eu quero te mostrar Os prédios não te deixam ter essa visão Nós temos que subir o topo É uma viagem pro céu Os prédios não te deixam ter essa visão Tudo com os raios do sol Eu falei demais Cinza neon Tecnologia de... Stop! Stop! Tudo que a gente sonha mais do convém Tchau! 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 Tchau!